Olá meus amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente crescer cada vez mais aqui no canal JNTV. Vamos falar do cantor Cristiano Neves, né, que mandou um recado muito legal no dia dos namorados, né, pra todos os namorados, os eternos namorados, e o cantor está muito bem de saúde, graças a Deus, obrigado, né. Cristiano Neves aí produzindo as suas músicas, os seus clipes, né. O cantor está tão bem de saúde que a cada semana ele está lançando aí um videoclipe, né, em seu canal Cristiano Neves Oficial, né. E é claro que o cantor só está esperando mesmo a pandemia acabar, né, pra que o cantor pegue a estrada e comece a fazer os seus shows, porque os fãs estão cobrando isso e estão com muita saudade aí do cantor Cristiano Neves. O cantor, ele já foi vacinado, né, ele tomou a primeira vacina e aguarda agora a segunda dose contra o coronavírus, né. São inúmeros vídeos que você pode acompanhar lá no canal do cantor Cristiano Neves Oficial. Nós estamos agora falando do cantor Cristiano Neves porque o nosso canal estava com uma restrição que não podia falar mais dos conteúdos, mas ele autorizou, né, que a gente pudesse utilizar os conteúdos dele aqui. Por isso que nós estamos aí falando do cantor Cristiano Neves. E você pode ter certeza que a cada semana ele está aí produzindo um disco novo, aliás, a cada semana ele está produzindo um videoclipe, músicas novas, versões, tudo de bom, né, o Cristiano Neves aí, o cantor Cristiano Neves, que é conhecido em todo o Brasil e que agrada a todos nós. Gustavo Lima lança música nova. A música chama-se Ficha Limpa e já está estourada no YouTube. A música é linda, está tocando nas emissoras de rádio de todo o Brasil. E você que ainda não assistiu ao videoclipe, não ouviu a música, é só você também assistir lá no canal do Gustavo Lima Oficial. A música chama-se Ficha Limpa. Vamos ouvir um pouquinho. O embaixador não para de produzir agora que ele voltou, né, realmente com a Andressa Suíta, né, a modelo, sua esposa, mãe do Samuel e o Gabriel. Eu tenho certeza que as produções do cantor vão aumentar mais ainda e ele vai ficar mais milionário, né, do que é. Bom, eu vou falar agora de uma polêmica aqui dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Em vida, o seu Francisco, né, seu Francisco José de Camargo, que faleceu, né, em função de uma pneumonia, ele não estava bem, aliás, de uma infecção intestinal, né, ele há tempos, né, estava sofrendo com isso, faleceu. Todo mundo sabe disso, mas o seu Francisco, em vida, sempre pedia que a dupla não separasse, né, porque foi ele que fez com que Zezé de Camargo e Luciano fosse o sucesso e é o sucesso que é até hoje, né, com a música O Amor, que foi a primeira que a dupla estourou em todo o Brasil, né, ele pedia para as pessoas ligarem nas rádios, enfim. Essa história, os dois filhos de Francisco já contou, todo mundo já sabe disso, mas da separação do Zezé de Camargo e Luciano, não dá para acreditar, porque uma dupla consolidada, né, eu falo assim, em todos os aspectos, sucesso, dinheiro, né, imóveis, enfim, então, parece mesmo que a dupla vai dar um fim nessa parceria que durou muitos anos aí, O Luciano já está, né, gravando música gospel, né, são várias músicas já que já estão no YouTube E o Zezé, a gente percebe que ele também está no YouTube gravando, colocando alguma coisa, né, com outro parceiro, com outro músico, cantando, ele fez agora algumas gravações também de músicas antigas, Parece que desta vez a dupla vai acabar, ou o projeto, né, Zezé de Camargo e Luciano está dando um tempo e vai voltar daqui a algum tempo também Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Bom, Christian e Ralf, polêmica, todo mundo sabe que a dupla não considera sertanejo, eles não gostam de sertanejo, embora cantam música sertaneja, mas se você for entrevistar, você que está aí assistindo esse vídeo, que é jornalista, é repórter, é apresentador, se um dia você for entrevistar a dupla e falar Vamos falar agora com a dupla sertaneja Christian e Ralf, eu tenho certeza que eles vão te dar uma resposta não tanto quanto agradável Bom, ofensas com Zenete e Cristiano, ofensas com Ed Brito e Samuel, segundo a dupla Ed Brito e Samuel, eles foram expulsos, né, do palco da dupla Christian e Ralf O Ed Brito e Samuel, os ciganos Ed Brito e Samuel, eles abriram um show, né, do Christian e Ralf e como Ed Brito e Samuel são fãs, né, incondicionais do Christian e Ralf, ficaram lá no cantinho pra assistir o show Quando observaram que a dupla pediu que o produtor retirasse, tá, o Ed Brito e Samuel do palco Foi frustrante, né, para a dupla, mas isso aconteceu Eu vou contar pra você, a gente não tem esse negócio, não tem porquê ficar, não contar ou deixar de contar Não fez nada de errado, né, nada de errado, nunca fizemos A gente foi fazer um show em Frutal, em Minas Gerais Em Minas, o show eram as duas duplas, Ed Brito e Samuel e Christian e Ralf Legal No recinto da pecuária Duas puta dupla Duprão Duas lotas duplas E lotado de gente, lotado, e nós tava assim, cara, eu já fui daqui pra lá no ônibus, nervosaço Porque eu não sou fã dos caras, eu sou doente, cê sabe disso Eu sei disso Doente Falei, meu Deus do céu, vou ver o Christian e Ralf, vou ver o Christian e Ralf, tremia Aí, o show deles, o show nosso foi primeiro, né O nosso foi primeiro A gente fez o show primeiro e tal, ali naquela euforia, os caras chegaram Eu tava lá no show, o Jason me avisou, falou, os caras chegaram, velho, chegaram, estão aqui no camarim e tal Beleza, aí nós doidos pra terminar o show, eu pensei, bicho, eu vou assistir o show dos caras aqui, quietinho Vou tomar esse litro de cachaça, esse litro de whisky que eu vou tomar todinho E assim, eu terminei o show, fui pro camarim, fiquei por ali, eles é muito reservado, né E claro, eles não recebem ninguém não Eu falei, gente, mas nós pode assistir lá em cima, o Jason é o nosso produtor, pra quem não sabe Aí a gente foi, né, subimos pra lá, nós atendemos ali rapidinho no camarim, subimos Ficamos esperando o show começar lá no cantinho assim, não tava atrapalhando ninguém nem nada Aí nós tava lá no cantinho lá e tal, o Jason botou uma mesinha assim Cara, eles começaram a cantar, passou uns 5 minutos, eles viram a gente lá do lado assim E falou lá, o cara veio, grosso pra caramba, o cara trabalhava lá Trabalhava com esse Grosso, falou, olha lá, não pode ficar ninguém aqui não Ele falou, ah, quem autorizou vocês a subir aqui Eu fui argumentar com o cara, falei, bicho, nós fizemos um show antes aqui, cara A gente é muito fã, ela falou, não, 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 eu não quero saber não Não é pra ficar aqui, não tem autorização pra ficar aqui Em cima do palco só os artistas Doutor de nós pra correr, doutor Bicho, nós descemos com a cara de tacho ali E vocês nem dão a carteirada, tipo, mas nós somos artistas Não, não, descemos, peguei minha garrafinha lá O rabo debaixo das pernas e descemos e fomos embora Cara, é, aí vai ter muita gente que vai assistir e vai falar assim Ah, mas não foi o Chris e Ralph que falou Mas foi ele, ele viu nós, ele viu nós lá e mandou o cara ir lá e tirar Pode ser que eles não sabiam de nada Ele se incomoda com pessoas ali no palco, não sabia quem que era Pode ser que ele não sabia quem eram vocês? É, sei lá, também não tem porquê Pode ser que eles tenham sido só porque quis tirar mesmo? Isso foi em 2015 Foi em 2015 Foi em 2015, em 2006 era a realidade O Homem Chora Assim O Homem Chora Assim estava explodida O Homem Chora Assim já era O Homem Chora Assim O Homem Chora Assim era das músicas, estava entre as dez mais tocadas do país na época, né? E tanto que o show estava travado de gente E depois desse episódio, um negócio estranho, o show também não estava muito legal Enfim, a gente foi embora, depois também não ficou muito cheio também, no final já A verdade, a verdade Mas a gente passou um episódio chato Mas aí vocês cantaram nesse mesmo palco antes Um pouquinho antes Tiramos nosso equipamento, eles vieram com o deles A gente queria assistir o show, nunca tinha visto os caras, um fã demais Pensamos que ia poder assistir o show dali Se alguém tivesse falado assim, da equipe deles, falado, ó, não pode subir, nós não interessa subir Nem tinha subido, né? A gente nunca, bicho, incomodar os outros, não é a nossa praia Você conhece a gente há um pouco tempo e ser incômodo pra alguém, acho que é a coisa mais difícil na nossa vida Nós nunca falamos isso pra ninguém Nunca falamos isso pra ninguém E eu nem imaginava E não temos mágoa disso, eu tô te contando um fato É Que acontece não só com o Christian Ralf, com vários outros artistas aí, pô Vários outros artistas não gostam de ter gente no palco Não é só o Christian Ralf Aí nós fomos embora, deixei de ser fã dos caras? Não Duvido Sou fã do mesmo jeito, canto todo dia Do artista não Não, do artista não deixa de ser fã Mas como, se eu quero ir de novo no show, não vou Como pessoa? Talvez não Ah cara, eu sou muito simples e gente que não é simples, perto de mim, eu não gosto Então, aí, outra coisa, eu sou meio macaco velho com o pessoal do YouTube, então eu vou me blindando com as coisas que podem falar Ah, mas é porque o Christian Ralf não gosta de universitário Chamava de Brit Samuel de universitário Isso é que eu ia falar Eu ia falar Ele estudou até na quinta série, é o primeiro ano Nós somos, mas são longe de ser universitários Nós somos, no máximo, semi alfabetizado Alfabetizado semi No máximo Acho que você fala 90% da minha família assina com o dedão Então, eu acho que não é o cara Não, eu falei isso porque o pessoal fala Não, porque eles não gostam do universitário mesmo Por isso que eles não gostam do Zé Neto Cristiano Sei lá, é o argumento de alguém Mas, vai falar isso do de Brit Samuel? E aí, o lado do Zé Neto? Cara, o Zé Neto é um cara, simplesmente, maravilhoso Brincalhão Só tem alegria Só tem coisas boas pra te oferecer Posso falar uma coisa positiva dele? Conhecedor Demais Canta muito Conhecedor Canta muito Gosta de moda Fã dos caras Com certeza deve ter tido uma decepção É E... O foda, sabe o que é o foda, cara? O foda é a expectativa que a pessoa cria É Eu falo, gente Deixa eu te falar Você que é fã Fique fã Quando o Jays falou assim Ou, vocês vão fazer um show Junto com o Christian Ralf E nós já tínhamos feito Atlanta, né? É Antes Só que eles chegaram cedo Nosso show era o último Eles cantaram O show deles durou 40 minutos Quando nós chegamos Nós já tínhamos embora Entendi Nós nem chegamos a ver eles, né? Aí, nessa outra oportunidade frutal Foi que a gente teve mais tempo De tentar assistir o show Melhor tivesse ficado na da Atlanta Entendi É É Na época que eu fiz o vídeo Sobre esse caso do Zé Neto Aí Eu falei assim Poxa Eu acho que vocês têm o direito De Não querer receber Se ela não quer receber ninguém Não recebe ninguém Beleza Tem o direito Mas Eu E eu não ataque eles Hora nenhuma Porque igual vocês falaram Eu também sou fã Demais Da história Das músicas Dos caras Sou muito fã E outra coisa Uma vez eu fiz uma entrevista coletiva Com eles online Os caras me tratam muito bem Eu Então Eu falar deles Eu preciso levar um chuto na cara Porque Não tem argumento Mas eu também não duvido Das histórias Do que o pessoal conta Aí eu acho que isso Acaba sendo prejudicial Para eles Porque Por que eu acho que é prejudicial Para eles Vai apagar a história Vai mudar nada Não Só que eu acho que seria muito positivo Eles entrumar com a galera Seria muito bom Sabe Eles sentirem o prestígio Do Ed Brito Samuel Cantando Um mito Uma piscina Uma coisa assim Como uma homenagem Um Zé Neto Cristiano O Zé Neto Cristiano Talvez eles não gostem do jeito Do que o Zé Neto canta Porque o Zé Neto é meio Meio aquela coisa georgeada Essa voz mais aberta Mais largada Pode não gostar Pode não gostar Mas o cara é fãzão O cara é conhecedor O cara é fã Quer conhecer Então eu acho que Eles perdem um pouco De prestígio Aí de repente Eles podem falar para mim Dudu Quem disse que é prestígio Não, beleza Mas eu acho que seria bom A gente respeita Eu sou de respeitar Sempre o jeito da pessoa Claro Isso aconteceu com nós Mas nem por isso Eu crucifico os caras É o jeito deles É o jeito que eles encaram A forma de trabalho De vida deles Eu tenho o meu jeito Talvez o jeito que eu encaro O meu trabalho E a minha forma de vida Não vai agradar todo mundo Mas Que poderia ser melhor Que eles poderiam ser Pelo menos aproximar O que o artista é Das pessoas Porque se Tipo assim Se fosse 20% Como pessoa O que é Como artista Eles aproximavam Do gigante Isso E há muitas polêmicas Sobre o Christian E Ralf Em defesa Foi Como eu já postei Isso aqui O Edson Da dupla Edson E Hudson Foi em defesa Do Zeneto Da dupla Zeneto E Cristiano E foram outros cantores Também O Jorge Matheus Por exemplo Fez um convite Para o Christian Ralf Cantar fora do Brasil Um show Nos Estados Unidos Com tudo pago Eles desdenharam Não foram Então É complicado Falar do Christian e Ralf Talento A gente sabe Que eles tem Mas isso é Uma coisa deles Programa de televisão Só o Raul Gil E eu acho Que agora Nem Raul Gil Mais Eles vão fazer A dupla Christian e Ralf Então são essas As informações Resumindo aí Falando da saúde Do Cristiano Neves Ele está muito bem Obrigado Falei aí Do sucesso Do Gustavo Lima Do embaixador A música Ficha limpa Está estourada Em todo o Brasil E essa polêmica Em relação A separação Da dupla Zezé de Camargo E Luciano Eu espero Que isso não aconteça Mas tem aí Eu não sei Se é fake news Eu li muito Eu li Muitas matérias Sobre a separação Da dupla Há um pouquinho De verdade nisso Mas não vamos Soltar assim Falar que a dupla Vai separar De repente Isso é só fake news Então Que a gente sabe Que o Zezé Está tendo um projeto Separado Do Luciano A gente sabe O Luciano E o Idem Também tem outro projeto Separado Que é na música Gospel Tá bom E falei da polêmica Do Cristian E Ralf Gente Gostaram aqui Desse conteúdo de hoje Então deixe o seu like Deixe o seu comentário Deixe o seu joinha Não se esqueça De se inscrever Aqui no nosso canal Para a gente crescer Ainda mais Grande abraço Do José Nildo Para você E até o nosso Próximo encontro Aqui no nosso canal JNTV